E a outra coisa, a entalpia é uma propriedade extensiva, vocês lembram de propriedade extensiva e intensiva? Como o nome diz, uma propriedade extensiva depende da extensão do sistema, ou seja, depende da quantidade de matéria. Então se esse A aqui for 1, a entalpia do A de formação vai ser multiplicada por 1, se for 2, porque isso aqui é para 1 mol da substância. Se eu tiver aqui um coeficiente 2, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Então o fato da entalpia ser uma função de estado, explica a lei de Hess. E o fato dela ser uma propriedade extensiva, explica por que que para eu calcular o ΔH, eu tenho que pegar e multiplicar, né? C vezes o ΔH padrão de formação de C, mais D vezes o ΔH padrão de formação de D. Isso aqui são os produtos, é o estado final, é o meu estado 2. menos A vezes a entalpia padrão de formação do A, mais B vezes a variação padrão da entalpia de formação de B. Então eu preciso multiplicar pelos coeficientes estequiométricos, porque a entalpia é propriedade extensiva. Nós vimos, quando nós estávamos estudando ligação iônica, como é que nós chamamos a energia associada a essa transformação que eu vou colocar aqui. Como é que nós chamamos a variação de energia aqui? Energia reticular. Nós chamamos também de entalpia do quê? Lembram disso? Agora, olha que interessante, vocês acham? Vocês mediram lá no laboratório, vocês mediram no laboratório a variação de entalpia ligada à neutralização de um ácido forte por uma base forte e vocês também mediram a entalpia relacionada a uma reação química entre o cobre e o zinco. Agora, vocês acham que é fácil medir isso aqui? Estou indo do sólido para os íons no estado gasoso. Vocês acham que é fácil fazer essa medida? O que vocês acham? Vocês acham que é fácil obter íon no estado gasoso? É, para manter separado, né? Para separar nem tanto, mas para manter separado. Medir diretamente é impraticável. Então, isso, o que está nesse texto aqui é o que a gente conversou hoje, né? A lei de Hess, ela só se aplica porque a entalpia é uma função de estado, então só me interessa o estado final e o estado inicial. Então, eu posso dividir, fatorar essa equação em outras. Então, eu reescrevi isso aqui de um outro jeito nessa transparência, né? Então, é muito difícil a gente obter o valor da energia de rede. Lembra, né? Que é exatamente igual, só muda o sinal, né? A partir de íons no estado gasoso para formar um sólido. É muito difícil experimentalmente eu medir isso aqui na prática. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso pensar na lei de Hess e decompor essa reação em reações mais simples, né? Então, por exemplo, já que eu tenho, já que eu vou precisar ter o sódio no estado gasoso ionizado e o cloro no estado gasoso ionizado, bom, eu posso pensar no sódio, que é um metal, aí eu passo esse metal do estado sólido, que ele é sólido, para o estado gasoso. Isso eu sei. Como é que é essa entalpia? Como é que é essa variação de entalpia? Do estado sólido para o gasoso. Do estado sólido para o líquido, é fusão. Do estado sólido para o gasoso, sublimação. Isso a gente mede experimentalmente, isso eu sei. Então, eu sei levar o sódio metálico, mas metálico, eu sei levá-lo do estado sólido para o gasoso. Se eu tiver átomos de sódio no estado gasoso, eu preciso ionizar. Qual é a energia associada a isso? Como é que eu levo Na gasoso para Na mais gasoso? Se o sódio já está no estado gasoso, eu vou ionizá-lo. Como é que é o nome dessa energia? Energia de ionização. Eu também consigo medir sem problema nenhum. Então, eu também conheço. O cloro, o cloro é mais simples, né? O cloro, ele vem da molécula de cloro, o Cl2. Então, o que eu tenho que fazer? Quebrar em primeiro lugar a ligação para ter os átomos de cloro isolados. Isso eu também sei fazer, eu posso medir diretamente. É a energia de ligação. E aí, depois, eu tenho que dar um elétron para ele, para gerar o íon de cloro no estado gasoso com uma carga negativa. Como é que eu não me desse energia associada à captura de um elétron? Eletro? Eletroafinidade. Que eu também tenho como medir diretamente. Então, olha o que a gente faz. O que essa tabelinha aqui está dizendo é exatamente isso. Então, eu tenho que vaporizar o sódio sólido em talpia de sublimação que eu conheço. A entalpia de sublimação, obviamente, é uma entalpia de liquefação, né? Ou de fusão, mais a de vaporização. Aí, eu tenho que ionizar os átomos de sódio, né? Energia de ionização. Romper a ligação cloro-cloro, porque o cloro já está no estado gasoso. E ionizar os átomos de cloro. Tudo isso aqui, eu sei fazer. Então, eu posso, eu sei medir. Então, eu posso pegar aquela reação de íons de sódio, de íons de cloro, né? Íons cloreto no estado gasoso, para formar a NaCl sólido, eu posso fazer usando essas reações. Então, olha que legal. Todos esses valores aqui, ó, são conhecidos. Então, se eu quiser chegar... Depois, vocês podem rever isso em qualquer material que fale de ciclo de Haber-Borce, vocês vão encontrar lá. Então, a reação que eu quero chegar é essa aqui, né? Então, o que eu tenho que ter... Em primeiro lugar, a entalpia de formação do cloreto de sódio, eu sei, né? A entalpia de formação do cloreto de sódio, eu parto de sódio sólido, mais meio de cloro gasoso, dando NaCl sólido. Certo? Substância simples que o forma, que sempre, coeficiente estequiométrico 1. Bom, aí eu também vou precisar... O que que eu quero? Esse sódio aqui desse lado não me interessa, né? Eu tenho isso aqui. Perdão. Isso aqui é conhecido. Isso aqui é conhecido. Eu preciso pegar o sódio gasoso e gerar o sódio gasoso ionizado. Isso aqui é o potencial de ionização que me vai dar. Aí eu preciso pegar a molécula de cloro, quebrar essa molécula de cloro no estado gasoso, para obter dois átomos de cloro no estado gasoso. Isso aqui é energia de ligação. que também é conhecida. Eu tenho o cloro no estado gasoso, cloro atômico. Isso aqui é eletroafinidade do cloro. Então, tudo isso que eu acabei de escrever, eu conheço o valor. Já que isso aqui, né, eu não posso medir diretamente, se eu usar a lei de Hess e se eu somar todas essas reações, será que eu não chego nessa aqui? Isso aqui eu queria o delta H. Será que eu não consigo chegar? Lógico que eu consigo, né? Então, eu tenho... Essa reação aqui está me levando ao produto que eu preciso ter, que é cloreto de sódio sólido. Então, eu não posso inverter essa reação. Mas eu tenho que ter sódio gasoso entre os reagentes, né? Então, essa reação aqui eu vou ter que inverter. Essa reação aqui eu vou deixar assim para poder reagir aqui. Então, eu chego nessa... naquela reação que me interessa, pegando essa primeira reação aqui. Então, é o sódio sólido mais meio cloro. dando NaCl sólido. Qual que é o delta H associado a isso? Menos 411. Aí eu tenho que ter cloreto e sódio no estado gasoso. Então, eu vou inverter essa reação aqui e essa reação aqui. Então, eu tenho cloreto no estado gasoso dando um elétron mais cloro gasoso. Isso aqui é a eletroafinidade do cloro. A eletroafinidade do cloro é a energia associada à formação. Eu estou invertendo. Então, eu vou ter que trocar o sinal, né? Porque como é isso menos isso, se eu inverto a reação, eu troco o sinal de delta H. Então, isso aqui vai ter um delta H que é a eletroafinidade menos 349 quilojoules por mol. Vou fazer a mesma coisa com o sódio. Oi? É. Eu vou fazer a mesma coisa com o sódio, né? Sódio mais um elétron dando Esse delta H aqui é o potencial de ionização. Escrever assim para economizar tempo. Potencial de ionização também invertir, né? Menos 496. Bom, aí eu tenho que Esse aqui eu já usei. Eu tenho que pegar essas duas aqui agora. Será que eu preciso Será que eu vou precisar inverter ou não? Oi? 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 O que que tem? Mais minha reação? Lógico que é. É a mão. Não consigo. Aí eu tenho essas duas reações, né? Eu vou ter que cortar cloro. Essa reação aqui eu não inverto. Eu tenho essas duas aqui, perdão. Então eu vou ter que tirar sódio sódio sólido porque ele não está entre os reagentes e eu tenho sódio sólido aqui. Então eu vou inverter essa reação. Então eu vou ter Na gasoso dando Na sólido. Isso aqui eu vou trocar é menos o delta H de sublimação. O delta H de sublimação é 108. Como eu troquei o sinal é menos 108. E eu também não posso ter cloro aqui do lado dos reagentes. Eu tenho que inverter para cortar aqui. Só que aqui não basta eu inverter, né? Eu tenho que inverter e multiplicar por meio. A entalpia é uma propriedade extensiva. Se eu multiplico o coeficiente estequiométrico por meio eu também tenho que multiplicar por meio delta H. Então aquilo ali é energia de ligação, né? Eu vou multiplicar por meio. Vai ficar meio. Vai ficar CL gasoso. Desculpem colocar tão embaixo, mas não tem jeito. CL gasoso dando meio de CL2 gasoso. Isso aí é energia de ligação com sinal trocado dividido por 2. energia de ligação, 244. 244, troca o sinal. Vai dar menos 1,22. Bom, então agora se eu somar tudo isso o valor da energia tem que ser se eu chegar nessa equação se eu somar todos os delta H eu devo ter o delta H daquela reação lá que eu não... Vamos somar tudo. Esse elétron eu corto com esse elétron esse sódio gasoso eu corto com esse sódio gasoso esse sódio sólido eu corto com esse sódio sólido esse meio de cloro que está entre os reagentes eu corto com esse meio de cloro que está entre os produtos. Cortei tudo, não sobrou nada. Sobrou o Na mais o cloro gasoso lógico, cloro gasoso corto aqui com cloro gasoso. Então sobrou só o sódio gasoso com cloreto gasoso dando NaCl. Então se eu somar tudo eu vou ter na minha somatória que o Na gasoso mais cloreto gasoso dando NaCl sólido vai ter um delta H que vai ser igual a menos 411 mais 349 mais menos 496 mais menos 108 mais menos 122 só de olhar para cá já estou vendo que o delta H vai ser um número negativo que é o que eu espero porque eu espero que isso aqui libere energia então se nada está errado naquela conta se aqueles valores ali são os valores corretos isso aqui vai dar isso aqui tem que dar um número negativo é que pena isso aqui é o que está na transparência quem achou? menos 788 quilojoules por mol como o horário da nossa aula já estourou na aula de amanhã vocês me contem se o valor certo é esse aqui ou se é esse aqui está certo? mas vocês entenderam esse é o ciclo de Haber-Bohr ou de Born-Haber e ele é simplesmente a aplicação daquilo que vocês viram no ensino médio que é o ciclo que é a lei de Hess por que que eu posso usar a lei de Hess? eu posso usar a lei de Hess por que a entalpia é função de estado e eu posso fazer essas contas para eu chegar onde eu quero porque além de ser uma função de estado a entalpia também é uma propriedade extensiva